Salve, galera! Como é que vocês estão? Todo mundo beleza? Eu espero que sejam todos. Se vocês não sabem o que vos falam, eu sou o Pedrocita de vocês e esse aqui é o Só Vou Salvar. Galera, hoje eu tô aqui pra fazer o vídeo com os melhores jogos do ano, os melhores jogos do ano do Só Vou Salvar. Aí é claro que eu vou pegar aqui todo o site do The Game Awards. Então a gente vai fazer em cima da votação do The Game Awards qual seria o melhor pra mim. Antes de mais nada, eu quero falar que alguns jogos mais recentes eu não joguei por motivo de promessa, sim. Meu Dog Linkinho passou muito mal, teve quase a perecer, mas como o bravo herói de Lurik, High Lurik ele é, ele sobreviveu. Então eu não pude jogar o God of War Ragnarok, nem a Plague Tale Requiem e alguns outros jogos como o Pokémon Novo. Eu vou jogar no dia 1º de janeiro, muitos desses jogos em live. Então dia 1º de janeiro voltamos às lives de jogos com força total. Então aguarde por nós, muitas novidades, muitas novidades. E galera, tendo em vista isso, fiquem sabendo então, eu só vi algumas coisas do God of War. A gente fez um vídeo de início de gameplay, não era eu jogando, eu pedi um amigo meu pra jogar. Por isso que até nem teve facecam, nem áudio, eu coloquei como sem comentários. Porque também pra respeitar a privacidade dele de que não querer aparecer, eu só pedi ele pra jogar mesmo pra ter esse início. Eu não fiz isso com o Pokémon ainda, talvez eu faça, talvez não. E vamos que sim, bora. Tendo em vista isso, eu não posso votar a favor do God of War Ragnarok, nem a Plague Tale Requiem. Mas eu amo o God of War 2018, tá galera? Então pra mim, assim, eu nunca joguei o primeiro Plague Tale, por isso que eu não joguei o segundo. Todos os outros que estão aqui são muito bons. Mas eu não tenho como, né? Não tenho como, né pai? Eu vou votar no Eldoringo. Eldoringo por quê? Primeiro porque ele foi muito importante pro canal. Segundo que ele foi muito importante pra mim, porque principalmente que é RPG. Mas lembrando que o God of War Ragnarok talvez poderia ter tirado esse primeiro lugar dele aí, dependendo se ele fosse melhor que o 2018. Comparando o 2018 com o Elden Ring, eu fico ainda com o Elden Ring. Beleza? Mas é a gosto, pessoal. Eu acho o God of War um jogo maravilhoso, assim como o Horizon Forbidden West, apesar que eu confesso que eu cansei um pouquinho do Forbidden West. O jogo do gatinho também é maravilhoso, mas enfim, não era pra até aqui, né? E o Shadow Blade Chronicles também é um jogo muito bom, mas eu também confesso que eu cansei dele. Então pra mim seria mais o God of War Ragnarok ou talvez o Plague Tale, se eu tivesse jogado primeiro pra entrar nesse próximo. A melhor direção do jogo. Novamente, eu não joguei o God of War Ragnarok, então eu não posso opinar. Eu não gostei, igual eu tô falando, o Horizon Forbidden West me cansou em alguns momentos, então por isso eu não dou esse título pra ele, porque também, né? Mas o Hidetaka Miyazaki é foda, então, tendo em vista talvez uma injustiça com o God of War Ragnarok, também foi muito bem feito. Eu vou votar no Elden Ring. Não, galera, mas a todos que o Elden Ring vai ganhar não, beleza? Vamos pro próximo. A melhor narrativa. E aqui a gente entra naquela questão assim, né? Muito, vamos dizer, polêmica de Elden Ring. Galera, realmente, ele não tem uma narrativa... Elden Ring não tem uma narrativa tão explícita, mas ele tem muito conteúdo, muita lore. Mas realmente, a narrativa de jogos Souls-Likes, ela é feita de uma forma diferente. Mas eu vou te dizer que a narrativa de Elden Ring já evoluiu muito se comparado com os outros Souls-Likes, já tem bem mais apresentação, bem mais histórias sendo contadas em formato de cutscene, né? Mas, novamente, eu não joguei o A Plague Tale, nem o God of War Ragnarok. Forbidden West, o do 1, era excelente. Eu gostei da do 2, eu gostei. Vou falar que até que ele tá, do Forbidden West, ele tá melhor. Então, mas eu vou dar o... Galera falou muito bem da narrativa do Plague Tale, eu vi bastante vídeo dele. Ele é um jogo tipo um The Last of Us, ele é muito direcionado à narrativa, né? Então eu daria pra ele, mas eu vou ficar aqui no que eu joguei, que vai ser o Horizon Forbidden West. Então vocês desculpam, mas com certeza que seria o God of War Ragnarok. A melhor direção de arte, também não tem nem o que falar, Elden Ring. Novamente, eu não joguei tanto do God of War. O Stray é muito bonito. O Horizon Forbidden West, eu adoro o universo deles, mas eu achei muito... Não vi muita coisa diferente, apesar que a gente viu algumas praias, a gente viu alguns cenários novos do primeiro jogo. Mas, assim, o dinossaurão lá de metal, ok. Eu, galera, eu amo o Horizon, é Zero Dawn, tá? Mas Elden Ring é muito novo, são muitos... Não te cansas, eu joguei Elden Ring 15 milhões de vezes e nunca me cansei dos mapas deles. A melhor trilha sonora, né? Então, galera, isso aqui não tem como. Eu, particularmente, sou muito fã pra falar e não vai ser do Elden Ring, vai ser do God of War Ragnarok. Porque eu tô comparando com o God of War 2018 e eu já vi por vídeos que tem muita coisa parecida do God of War 2018. Então, só de já ter os temas do God of War 2018, pra mim, ela já é a melhor trilha sonora. Eu acho que eu amo a trilha sonora de Elden Ring, mas o Cory Barog lá, não sei como pronuncio o nome dele, é maravilhoso, assim, artisticamente falando. Melhor design de som. O Call of Duty deve ter um... Eu não joguei também o Modern Warfare, se talvez fosse falar da campanha, né? Provavelmente deve ter uma muito boa. O God of War Ragnarok também, eu não sei, eu não joguei com o fone ele. Eu joguei o Horizon Forbidden West, então, perdoai. Talvez ficaria entre Call of Duty, que sempre tem uma direção de áudio muito boa, cara, os efeitos de explosão. Então, se jogar a campanha, se eu fosse aqui o Cold War que eu joguei, eu daria pro Call of Duty Modern Warfare. Talvez, assim, eu acho mesmo que eu vou dar o voto pra ele, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom. Mesmo eu olho no enjoguinho e tô dando o voto. A melhor performance. É, eu não tenho muito como opinar, né? Então, God of War, a gente vai ter o do Plague Tale, eu não vi. Eu não tenho muito o que opinar a respeito disso, né? Mas eu vou votar no do Horizon Forbidden West, porque é isso aí. Melhor game que impactou. Eu não joguei nenhuma desse, eu não vou nem votar. Next category. Melhor game contínuo de todos. Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy XIV e Fortnite Genshin Impact. Eu vou votar no Final Fantasy XIV, porque vocês viram que, por causa do Final Fantasy XVI, eu comecei a entender e entrar mais no mundo do Final Fantasy XIV. Então, eu já curti bastante ele, beleza, galera? Mas eu confesso que eu desconheci, assim, eu joguei um pouco de Apex, eu joguei um pouco de outros jogos ali, mas aquele ainda fica comigo. O melhor indie. Pô, eu joguei só o do gatinho, né? E eu curti pra caramba, eu não joguei o Cult of the Lamp, que falaram muito, o Sifu não é um tipo de jogo que me agrada, assim, blá, blá, blá. Eu gostava até quando eu era criança, mas eu vou votar no jogo do gato. Melhor jogo mobile, eu não jogo mobile, pula. Melhor comunidade, vou votar no Final Fantasy, né? Melhor suporte da comunidade. Inovação e acessibilidade, galera. Eu tô ligado que o God of War tem muito... Eu não conheço do Dusk Falls, retanto, Monkey Island e The Query, mas eu vi que o The Last of Us... Eu também não joguei o The Last of Us, partiu mais porque eu não quis, realmente. Mas ele tem bastante coisa do 2, o 2 tem muito. Ele tava muito caro, não tinha tanta coisa. Eu vou esperar sair o de PC e eu vou jogar no PC pra ver uma diferença melhor. Melhor jogo de VR... Coisa? Não vou opinar. Melhor jogo de ação. Pô, eu não joguei nenhum, não vou opinar também. Melhor jogo de aventura. Com certeza. Eu vou votar no God of War só pra dar uma moralzinha, né? Porque merece, merece. Eu nem joguei, mas eu já tô com mais vontade de jogar do que eu tava com o Horizon. Eu acho que o que quebrou o Horizon foi ter lançado perto de Elden Ring, sabe? Eu devia ter esperado. Aqui, o melhor jogo de RPG role-playing game. É claro que você sabe que eu vou votar no Elden Ring, porque se eu falo que é o melhor jogo do ano... Mas fica várias coisas. Um que eu não joguei foi o Live Alive. Todos eles são maravilhosos. Mas se eu fosse colocar um segundo lugar pra ser justo, eu colocaria no Pokémon Legends Arceus. Porque ele é maravilhoso. Eu gostei muito mais dele que do Channel Blade Chronicles. Eu gostei do Channel Blade Chronicles. Mas o combate do Channel Blade Chronicles é entediante. Mas é claro, né? Enfim, ele é mais action RPG, né? Melhor jogo de luta. Eu também não joguei nenhum desses. Melhor jogo pra família. Também não vou opinar que eu queria ter jogado o Kirby. Mas sim, são jogos que eu não tenho nada pra opinar, que eu não vi. O melhor simulador, estratégia. Também não sei opinar. Melhor jogo de esporte. Eu também não joguei nenhum desses. Então eu não vou opinar, mas Gran Turismo ali já me agrada. O melhor multiplayer. Galera, eu só joguei o Overwatch 2. Eu gostei. Mas eu acho que talvez, assim... Não sei como ficou o lançamento do Call of Duty. O Multiversos fez um sucesso gigantesco. Mas eu sou putinho de Overwatch. Perdão. Eu vou botar no Overwatch 2. Porque foi o que eu joguei e eu gostei. Criador de conteúdo. Não acompanho nenhum deles. Foi Mal Nobru. Melhor indie que tá aparecendo. Eu vou botar no Stray. Jogo do gatinho. Melhor adaptação. Ô, rapaz. Tem nem como, né? Não tem nem como. Eu gostei muito do Arkane, do League of Legends. Mas, assim, o Cyberpunk foi coisa de outro mundo. Ele fez o jogo voltar a ser jogado. Ele ressuscitou um jogo morto. E trouxe muita melhoria. E trouxe o jogo de volta a ser falado. Então, assim, Cyberpunk é um dos melhores animes que eu já vi. Eu falei muito disso aqui no canal. Então, assim, não tem nem consideração. O jogo mais antecipado que eu estou com vontade de jogar é claro que é o Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Eu tenho até a tatuagem do Triforce. Meu cachorro chama Link. Mas eu confesso que, assim, minha franquia ainda é a favorita do Final Fantasy. Mas eu vou botar nela porque é até muito apontado do Final Fantasy 6. E Resentível. Eu gosto muito. Hogwarts Legacy. Eu tô com muita vontade. Mas não tem como, cara. É Zelda. Zelda é Zelda, pai. Zelda é Zelda. Se fosse Final Fantasy 7 Remake Part 2, eu colocaria ele. Eu tô com muita vontade agora do The Series, tá, galera? Muita. Eu vou trazer ele todo aqui. Cinco meses antigo 4, Hogwarts Legacy e o Starfield no dia que lançar. Sabe, sei lá, eu vou estar vivo. Mas, enfim. Só que a questão de ser muito Racken Slash e muito Devil May Cry ainda me dá mais um problema, assim. Eu quero esperar mais coisas pra ver. Melhor esportes, né? Mano, eu vou conhecer, né, pô? Sim, pai. Não, quero nem ver o resto. Melhor atleta aqui. Deixa eu ver, sim, alguém que eu conheço. Tem ninguém que eu conheço, mano. Puta que pariu. Melhor evento. Os eventos de LoL são muito foda. Eu não conheço dos outros jogos do Valorant. Tá no meio já, né? Pô, quem ainda acompanha o gaulesão da massa, né? Eu acho que são esses. É. Então, assim, galera. Esses são meus votos. Vamos voltar lá no primeiro. Dando sequência aqui, então. Só pra gente reforçar. O meu escolhido jogo do ano. O que eu considero o melhor jogo. Eu, assim. Acho que dificilmente mudaria. Porque eu gosto muito de Souls-like. Do modelo. Da rejogabilidade. Eu gosto de todos os aspectos. E Elden Ring foi uma obra-prima, assim. Da gente lembrar. Igual foi o The Legend of Zelda Breath of the Wild. Igual também foi o God of War 2018. Pra mim, ele foi com certeza o melhor. E olha que eu adorei o Red Dead Redemption. Sou fã demais de Red Dead Redemption. E de Spider-Man. Que foi no ano que ele saiu também. Mas o God of War realmente merecia. Eu não vou achar estranho se o God of War ganhar o melhor jogo do ano. Eu vou achar estranho se o Stray ganhar. Mas, assim. Bom. É um jogo bom. Não é um pra ser o melhor jogo do ano. Mas eu acho. Eu gosto de darem essa moral pra um jogo indie. Pra ele estar nessa votação. Porque ele foi legal. Ele foi um puzzle. Ele foi bonitinho. Ele teve uma narrativa. Acho que a gente precisa trazer mais jogos indies. E também fazer o cenário nacional brilhar aqui no The Game Awards. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Esses foram os jogos. E as categorias que eu escolhi como as minhas preferidas. Realmente, talvez, depois do ano que vem eu faça aí de novo. Quando eu jogar o God of War Ragnarok. Que eu sei que tá um jogaço. Eu tô evitando acompanhar muita coisa a respeito dele. Também não joguei o Pokémon. Eu, assim. Eu já vi bastante. Muito mais coisa do Pokémon do que do God of War. Porque pra mim. Que se dá no spoiler de Pokémon. Não tem um problema. God of War eu realmente não quis ver nada. Nisso. Mas, enfim. É isso. Também vamos ter mais jogos. Que nós estamos jogando no ano que vem. Que é o The Callisto Protocol. E o Final Fantasy Crisis Core. Então, em janeirão. Acompanhe a gente aí. Grande abraço. Valeu todo mundo. Falou e fui.